Testando a CBC 245 Express Agora está com gajã de 45 kg Ainda com massa original Alça original Só está feia a pintura Qualquer dia desses eu tenho coragem de limpar Fora isso, impecável E agora com 45 de gajã Vou fazer uns testes no Alva 10 m Então Seencia a CBC 25 vezes Queira com 6 km E qual for 100 km Vamos lá. 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 Os tiros estão pegando a esquerda no alto. Vamos lá. Vamos tentar corrigir, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.